O que você está fazendo? O que você está fazendo? Trabalhinho Está fazendo um trabalhinho? O que você fez? Mamãe Fez mamãe? O que mais? Papai Papai fazendo o que? Tocando violão? Grandão Bim, bim, bim Bim, bim Bim, bim Bim, bim, bim Aí, que coisa linda Gabriela, ajuda ela Gabriela, ali Fernanda Ajuda a Fernanda a botar o lençol Deixa o carrinho aí Isso, ajuda ela Eu faço o que com você, garoto? É para arrumar o colchão Olha o mosquito Mata ele Cadê Gabriel? Gabriel Gabriel O balão vai Vaca ainda O céu é E a noite é São João Fugiu